Não! Um, dois... Bate com a cabeça. Qual é que é? Quantos mega pisces tem? É tu a pegar. Quantos mega pisces tem? Um, dois... Oh, maravilha! Agora olha se eu consigo aproveitar. Ahn... pode ficar uma... Uma carta. O que é que tu fizeste? Não ia ficar cartas? Já fez uma só ou não? Ahn... dois... E ela acha que sim, quantos mega pisces tem a vossa cama? 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 Ah, então pronto. Que essa tem mais? Não, esta tem 5. 30 mil mega pisces. Oh Paulo, vai arranjar o meu carístas? Não, obrigado. Prefiro o meu telemóvel. O meu telemóvel é o ano de 96 países. O meu telemóvel é o meu telemóvel. Não, não é o meu telemóvel. É que dá para a casa. A gente tem respeito das pessoas, vamos buscar uma Léo lá. A tua mãe não tem nenhuma. Olha que vão me ver no meu dia. Queres que ele contar as histórias comigo que eu estou, hã? Isto... Vocês esperam-se? Cuarta aí, me chama a Léo lá. O que? Estás de zombas. Isto pode ser no Youtube. Vai ser logo duas horas depois, não entanto. Vai ser logo violação de direitos da altura. Ai, mas ouço o que eu ia dizer. Tens um conhecido que foi para o Youtube. Estava aí uma coisa a fazer uma luz. Estranha. Foi para uma garagem. Fazer coisas indecentes. Estava no Youtube logo lá. Estava no Youtube. Ele já é um absurdo porno. Estava lá no Vietnam e ela manda a bomba. Só que eu falo. Não é? 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 Então há quem ganhe por menos 15. Sem ganha ou não. Já está aqui com o DidiPro. Ninguém ganha o jogo. Tata-se. DidiPro. DidiPro. Não, manda o Triborno. Ele o Triborno não está aqui. Mais 100. Oh, caralho. Foda-se. 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 Não vai deixar claro. Isto não dá game loss, não é? Dá match loss. Vamos embora. Eu acho que o Toseiro não ficava convencido. Estou para ir a acessar a ideia. Estou a fazer contas. Só quero te assassinar já. E aí é mau? Já tem 4. Tem Celestia. Pronto, tem razão. Não vai ser J.D. e J.O. Eu disse que era diferente da aula. Já dá 8 minutos? Há mais que a galera. Quanto é que dá outro? Esta merda dá de 7.500. Mais de 1.500 aqui. Era, não era? Mete agora que já perdeste. Era bom, não era? Dá 8.300. Isso tudo que está aí em campo. Pode ter gosto, pode ter gosto. Não tenho isto. Mete este aqui. Mete este. Mete este na mão toda outra vez. Esta merda dá mais que tu mesmo? Isto dá caralho. Isto aqui dá 7.200. Mais de 1.500 que levaste aqui. Dá 8.300. Não dá se eu tenho atacado com isto? Foda-se. Uma hora? Tchau.